Voltamos seus lindos meus amores Vamos atrás dessa galinha Essa galinha voadora Que galinha? Tá na hora que a gente fazia um essopago Vamos nessa... Nesse caminho bonito A torre do sino Uh que pokémon é isso Como se a gente não visse no título do jogo Fala, careca. Essa coisa que você tem... Nossa do arco-íris Acho que não tem nada aqui Só que é bom da gente ter começado Zelda, a gente pode finalmente falar sobre o Zelda Aeee Zelda Não perca! Também Zelda Ocarina of Time No canal Capitã Blalalalalalalala Não perca, Undertale Não perca, Dioginho morrendo de medo Genocida Vamos começar Dei a pau Dei a pau Josival Eeeh Furriu Ah Deus puto, fica aparecendo Fica me atazanando esses ratos Desgraçado Esses fantasmas também Cansei dessa vida De fantasma de rato De fantasma de rato Que 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 é isso menino Que que tinha no seu almoço Ele ta doente Ta desabafando ai da vida Tem uma coisa escondida aqui Porque se joga sacana Eeeh Subiu o andar Uhuuu Agora vai ficar mais dificil Opa Outra Eu errei já Na verdade acertei Mas eu quero pegar todos os itens Você acertou mas errou Deixa eu ver quem tem pra cima É eu errei É eu errei Então deixa eu descer Porque tem outro caminho Pra pegar Esses ratos desgraçados Raton Eu ia ficar tão pé da vida Se achasse um ratatashine Que a gente seria meio que obrigatório Que a gente seria meio que obrigatório Obrigado Obrigado a colocar no time Pira um pião pulando Pim Pim É a corda de fuga Deixa eu ver o que que é aqui Nada O único caminho é pra cá O que é aqui O que é aqui O que é aqui Como está sua vida Que bom Na reabilitação aí Só quero dormir De produtos químicos Só quero dormir Só quero dormir Só quer dormir menino É só ficar no colo do Daniel Ai que Opa Eu quero rasgar meus olhos Lugar cê tem Deixa eu lá pegar o item Deixa eu lá pegar o item Tá cá He Ultra ball Vai ser útil Sim Vai ser bem útil Por que? Por que Por que rapazinho Josival A gente vai encontrar Uma certa galinha gigante lendária Você já ouviu falar de uma galinha lendária Você atira no Tapococo 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 Toda vez que eu vejo o nome do Tapococo Eu imagino alguém falando Tapococo Tipo Tipo Que nem um Um Havaiano Tipo Tapococo Que nem um Havaiano Um Havaiano Um Havaiano Peraí Não sei o caminho daqui Deixa eu ir pra cá Errou Já errou Já Olha eu acho que você não errou Meu Deus do céu Meu Deus Você achou até uma bolinha rara Isso é o que me mata Esses Pokémon aparecendo Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Quer saber? Olha o rapper Quer saber? Quer saber? Quer saber? Não é aqui Quer saber? Eu vou usar repelente Porque mosquito da dengue não Fora pênis longo Eu errei o caminho EBA Falei Falei Fora pênis longo Fala Fala Falei Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi você Eu vi você Eu vi você entrando no linho dos dragões Dane-se O que você tem pra me dizer Ele só quer sua atenção Dane-se Ele quer que o Senpai preste atenção Tinha uma pergunta Por que a gente pega o número das pessoas Se a gente nunca liga para as pessoas e são elas que ligam para a gente Você pode ligar Mas você acha que eu vou ligar? Cê acha, menino? Deveria Pra manter as amizades Que amizade? Ninguém é meu amigo aqui Nem você, Dioguinho Deveria Eu não sei o caminho Errei já Errei Você viu o caminho Alegria do coração É um balão mágico Super fantástico E eu não lembro o resto da música É um balão mágico Super fantástico Eu lembro que se você colocar Essa música ao contrário fica algumas coisas Tipo da Xuxa Chegamos Fica tipo Dioguinho Vem te pegar Fica umas coisas muito Capeta Cê não ia querer ouvir Cê ia ficar com medinho Cê ia fazer cocôzinho na cama E assim Na minha cama Ai meu Deus E esses fetiches do Daniel Não Chegamos aqui Chegamos em algum lugar Não Não Os pênis longos vão me pegar Vou ficar cheio de picadura Cadê? Cadê? Não tem? Ah essas piadinhas Essas piadinhas Essas repelentes Vixi Vixi Maria Vixi Vixi Onde leva isso? Abra Abra Ah Max Elixir O Elixir Máximo Pararão 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 Ha 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 Pra cá talvez Pararão Errei o caminho Epa Alegria no coração Pararão Deixa eu entrar no teletransporte De novo E de novo E pra cá Repelente Acabou Não Que isso Daniel Cê tá contando os passos Que cê tá contando os passos Eu tô contando um a um Pra garantir Exatamente no Deus Ele quer ter certeza Que dá certo Eu tenho um feeling Um feeling no coração A feeling Cê falou tipo A feeling A feeling É tipo A feeling Não Cê vai voltar aí Ok Epa Olê 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 Eba Eba Hp-up Ainda bem Que não é o pee pee up Porque ia fazer piadinha Uhul Acho que eu vou Todo item que você achar A partir de um diante Eu vou falar cantando Ixi Eu acho que eu voltei Para o lugar que eu tava Só acho Ah não Yeah Fuller story Fuller story Me lembrou alguma música, mas eu não lembro da música. Vai lá, vai lá. Vá lá, dá fé, menino. Vá, menino. Vá, menino. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Será? Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida aqui atrás. Alguém fez muito mal feita essa pontezinha, mas tudo bem. Sim. Meu Deus. Sim. Aqui é onde nós damos boas-vindas para o... Quando nós dançamos, nós praticamos por muitos dias. É. Para ficarmos, nos tornarmos um só, com o som do sino transparente. Então, oh oh. Virá do céu com um grande arco. Ah, o sino. E elas vão dançar. Elas parecem dançar pelo Faustão. Eu gosto dessa musiquinha. Para de trazer essas coisas BR pra cá. É. Que Faustão aqui. Aqui é a cultura... Japonesa. Nihongo. Nihongo. Por que tá... Ah, tá. Por que a câmera tá indo embora? Olha que mágico. Plim. Plim. Ah. Saúde o Deus, o sino. Capeta, capeta. Ixi Maria. Ixi Maria. Ah, tô vendo a bunda dele. Ah, tô vendo ele te faz cocô. Nossa. Estragando esse momento gracioso. Olá. Oh oh. Sai da frente. Ele disse. Esse com certeza é o... Oh oh. Ah, não me diga. O guardião do céu. Por aqui desde os tempos antigos. Muitos tentaram e tentaram, mas só falharam. Agora o papo. Doug, o seu coração e o sino transparente em harmonia finalmente fizeram ele aparecer. Será que não foi o hotdog no meu bolso? Ah, você não consegue ver. Oh oh. É... Deveia estar esperando por alguém como você todo esse tempo. Você não concorda? Ah. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar, né? Daqui a pouco nossa pouca agenda vai estar no 30, certinho. Salva, 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 salva garoto. Deixa eu mudar meu time. Colocar uma perna na frente. Ihhh. Vamos ficar aqui um tempinho, né? Talvez. Xau. 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 Eita, 45. E eu gosto dessa música do Howl. Essa música do Howl é muito louca. Eu prefiro ela do que a música do Lugia. Sim. Pena que o Diogu não tá ouvindo. Haha. Tá aqui. Pera. Agora você quer eu ouvir. Pera, é outro lado. Quero saber. Eu... Pera. Essa música é muito melhor que a do Lugia. Do Lugia. Não. Do Lugia é melhor. É melhor. É melhor. Ele tem ainda esse tema de Japão assim. Nossa. Nossa. Ai. 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 Morreu. Ai. Entortou meu pescoço. Morreu. E... Não. Morreu. Legal que ele bota San... Sanidade e nem faz uso dele. Abzz. Matou. Matou nada. Ai. Quase. Mais um. Abzzzz. É um momento tenso. Suficiente. Ai. Meu Deus. Já era. Tchau. Agora morreu. Quem quer carneiro assado? Tchau. Vai. 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 Tentar pegar ele agora. Sim. Eu acho que ele não tem catrate muito alto. Não. Ele já baixou. Acho que ele é 45. Negócio assim. 40. 45. Os lendários. Normalmente os lendários. Mascotes do jogo. Tem. É mais fácil de capturar do que os outros lendários. Ouch. Ouch. Ai doeu. Ai doeu. Morre. Oh. Beleza. Oh. Beleza. Oh. Vesh. Vesh. Bril. 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 Uh. Oh. Eu esqueci de falar. Ele é. Fogo e voador. O engraçado é que ele fala que as penas dele brilham na cor do arco-íris. Só que ele só tem tipo duas cores. Três cores. É. Vermelho, verde e amarelo. Pera. Pera. Deixou ele. Ouch. Piu. Morreu. Critical. Não. Achei o pessoal. Mais um. Tá. 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 Só. Tchau. 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 аo. Raposa assada. Tchau. 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 Legal. Lá. Tchau. 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 Ah, não recomendo usar Master... Não use Master Ball nessa luta, por favor. Tem Pokémon muito piores pra capturar com Master Ball. Ai, tchau. Alguém vai resetar. Alguém vai ter que começar de novo. Ai ai, vai Megane ou Brotossaur. Pocó! Eu vou usar uma Pokébola qualquer. Ai, devia ter usado Quick Ball na primeira. Achei, um Fast Ball, vai. Para uma galinha você deve ser rápido. Um. Não. Ouch, ouch. Doeu. Ele é bom resetar Fire Blast. Sim. Pocó! Não, ele não erra. A Fire Blast eu acho que não tem muita chance de errar não. Não tem não. O problema é... Esqueci os ataques. Ahn... Vai outra ball já. Já que eu sei que eu vou ter que resetar. Mas será que vai? Hum... Um. Dois. Droga! Pensei que ia capturar. Tô bem com isso. Ouch, 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 ouch. Não faça isso com o Swainab. Saco peludo. Bom, então. Deixa eu resetar aqui o botãozinho mágico. Tchau. Pronto. Esse não era o botão de resetar. Esse era o botão de apagar o jogo. Tira só. Com certeza, né? Olá pessoal. Fingi que nada aconteceu. Deixa eu... Esqueci se eu coloquei. Não. Desculpa. Tchau. Mesmo ambos nós na corrente. Eu nem entendi essas onomatopeias, desses pokémons que eles colocam. Musica boa. Ahnão. Começar com Quick Ball. Calma o alarme, Tocum. Calma. Calma. Captura! Não Começou, começou já O sol está forte Ai meu Deus Como se agarrou Alguém morreu Ouch 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 Ai Alguém não vai ficar paralisado Shhh Oh Pássaro desgraçado O que eu faço agora Já sei Use sua técnica de tortura Não Ah não, vai sobreviver assim Se ele tivesse salado de fogo Nossa, deixou muito pouco Erra O sol está forte Ah, belezinha Tchau Pirupiu Lá, 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 lá Dioguinho É gay Meu Deus Meu Deus Meu Deus Será que eu fiz aí? Meu, ele está com um sand de ataque E ele está confuso Se ele acertar esse ataque Eu vou ficar tão pé da vida Ufa O sol fadou O sol fadou Bate Yes Tchau Olé Não vou arriscar Não vou arriscar Ultra Ball Vai! Uma coisa que eu não sabia É que o Ultra Ball Na verdade Ele não tem um U desenhado Em amarelo Na verdade é um H Porque em japonês é Hyper Ball Eu não sabia disso É, amigo É, companheiro 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 É, rapaz Captura, por favor Cansei Cansei de olhar para essa galinha Um Dois Droga Pipo Fogo sagra Olé Ai, que criança Muito bom O bolinho vai ter que usar aquela Que bola ruxinha Nunca Ai, 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 ai É Não é possível Acertou todas Esse fogo sagrado Pô, seu time apanha Legal de fogo Sei Pocó Talvez a última chance Vai Droga Pássaro desgraçado Ele vai morrer Não, não é possível Não é possível Não é possível Ele tá acertando tudo isso Será que o ataque aqui sempre acerta? Eu acho que não Ué, não é possível Isso Saco peludo Vai Oi Olha a cara do saco peludo Você tem coragem de atacar o saco peludo? Olha a carinha dele Olha a carinha de nabete dele Mais um turno E ele não atacou mesmo Ele só preparou pra destruir Pra explodir igual o saco peludo Ele não gostou do nome dele O saco peludo sempre tá com cara de triste por causa do nome dele Tá tipo Minha vida é miserável E como ele acertou esse ataque desgraça Tchau Tchau companheiro Então né Deixa eu apertar o botãozinho mágico aqui de novo Bom Bom Então né Daniel E aí como tá sabendo? Pois é O que você quer fazer? Como você tá sabendo? Quantos minutos tá aí? Você quer Capturar? Ou quer deixar no próximo episódio Porque Já deu tempo Josval? Já deu tempo Então No próximo episódio Já que vocês viram a luta A gente não precisa ficar mostrando a luta pra vocês No próximo episódio A gente já vai ter capturado essa galinha desgraçada Tá bom? Tchau seus feios E lindos E joguinhos Tchau seus feios